Um dos dois motivos que estão acusando a presidente e querendo o seu impeachment foi a mão estendida à agricultura brasileira durante os seus cinco anos de mandato. A subvenção que foi aplicada aos agricultores, porque nós pedimos à presidente, nós apoiamos os seus planos, ajudamos a construir os planos safras e demonstramos a ela que a subvenção ao juro não é patrocinar protecionismos aos agricultores, mas sim para dar competitividade junto aos produtores americanos, aos produtores europeus que têm um juro muito menor do que o nosso. E nós precisamos sim dessa subvenção para sermos competitivos. Senhora presidente, tenho orgulho de tê-la como presidente do Brasil. Tenho orgulho de ser sua ministra da agricultura. Porque se antes os planos safras eram construídos nos outros governos pelos ministros da fazenda e no governo de vossa excelência, o plano safra foi construído com as entidades de classe e o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A senhora elevou a agricultura brasileira ao primeiro escalão da esplanada dos ministérios.